Olá meus amigos do canal Terra Bonita Oficial, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a Avenida Ibrahim Prudente da Silva inteira, mas é, vou mostrar assim, mas é no sentido contrário, do final para o começo, na verdade. Então acompanhe comigo aí a Avenida Ibrahim Prudente da Silva. Pra quem ainda não conhece, a Avenida Ibrahim Prudente da Silva, ela fica aqui na zona sul da cidade de Ibiporã. E pra quem não conhece ainda, pra você se situar melhor, fica aqui na região do Caique, a Avenida Ibrahim. A Avenida Ibrahim Prudente da Silva. Essa avenida aqui, ela é bem antiga aqui na cidade, e dos anos pra cá, ela evoluiu bastante. Por conta de... que foram surgindo novos bairros, né? Então a... a estrutura, a avenida aqui foi melhorando também. Então pra você, que faz tempo que não vem aqui pra esses lados, a avenida, vai ver que realmente teve aí uma grande mudança aí... nesse lado da nossa cidade de Ibiporã. Então dos anos pra cá, cresceu bastante aqui, né? surgiu muitos bairros, então é... evoluiu bastante essa parte da cidade querida de Ibiporã. E aí... E aí... E aí... E aí... E agora estamos chegando ao próximo aqui, né? A escola... E aí... E aí... E aí... Lá na frente... Tem a figueira, né? Essa figueira, ela é bem popular aqui nessa região, né? Essa figueira é bem antiga aqui nessa região. Então... Nós vamos passar... Do lado dela agora, na figueira. E agora, gente... Estamos quase chegando pro final da Ibiporã. E aí... E essa parte aqui... Vamos te dizer que é a parte mais difícil pra quem tem que subir a pé. Eu mesmo, quando subir a pé aqui, eu tenho que parar umas três, quatro vezes. Porque é muito... A subida aqui é forte. E pra subir de bicicleta também tem que ter muito fôlego, muito pepado. O asfalto também aqui nessa... Aqui nessa... Nessa parte que também não é das melhores. E aqui, conforme você vai... Caminhando, cada vez vai... Ficando mais... Cada vez vai subindo mais. E nós vamos terminar esse vídeo ali na... No final da Ibrahim, que ali corta a linha de trem. Então, gente... Acabando por aqui... Chegamos no final da Avenida Ibrahim. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.